A prisão aconteceu na residência do casal no bairro Jardim Santana, Zona Leste de Porto Velho. De acordo com os policiais, Márcio Pinto da Costa, de 33 anos, teria agredido com um pedaço de cana a companheira, Luciana da Silva de Souza, de 30 anos. E no momento da briga troca de ofensa, ele me machucou. Segundo Luciana, os dois viviam juntos há três anos e esta foi a terceira vez que foi agredida por Márcio. Já é a terceira vez que ele me bate. Se todas as mulheres fizessem isso com o seu companheiro, denunciasse, talvez evitaria muitos assassinatos, né? Como assim? Eu e ele, né? E o papel do CREAS, o Centro de Atendimento à Mulher Vítima de Violência Doméstica, é justamente atender, dar esse suporte, esse atendimento social, jurídico e psicológico à mulher que sofre a violência doméstica. Nosso papel aqui é atender, receber a mulher, fazer esse acolhimento e dar todo o suporte necessário para que ela possa superar essa situação e sair do ciclo de violência. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri